Não sei o que dizer para ti Convencer a embarcar na minha parate Eu comprei pra gente viajar E poder namorar em Paraty Mas você não quis entrar Ai, 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 doeu meu coração Então chamei a solidão pra passear Ai, ai, chamei a solidão Mas a saudade fez questão de acompanhar Então a gente entrou na Paraty pra viajar Eu a Paraty e a solidão Saudade fomos juntos viajar Tiradente A gente foi em ouro preto ver pra crer Em São Tomé Só no fundo Em Paraty Porque eu tô esperando você Não sei o que dizer para ti Convencer a embarcar na minha Paraty Eu comprei pra gente viajar E poder namorar em Paraty Mas você não quis entrar Mas você não quis entrar Ai, 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 doeu meu coração Então chamei a solidão Então chamei a solidão Pra passear Ai, 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 chamei a solidão Mas a saudade fez questão de acompanhar Então a gente entrou na Paraty pra viajar Eu a Paraty Eu a Paraty e a solidão Saudade fomos juntos viajar Tiradente A gente foi em ouro preto ver pra crer Em São Tomé Em São Tomé Em Paraty Porque eu tô esperando você Eu a Paraty Eu a Paraty e a solidão Saudade fomos juntos viajar Tiradente A gente foi em ouro preto ver pra crer Em São Tomé Só não fomos Em Paraty Porque eu tô esperando você Eu a Paraty